Galera, no final do mês agora de outubro a gente vai ter o lançamento do novo Call of Duty Modern Warfare. A gente fez vários vídeos falando do game, tanto positivamente como também negativamente, né? Porque teve aquela treta lá da questão de exclusividade do Playstation 4, mas também fizemos um vídeo falando que o game estava simplesmente sensacional em questão de gameplay. Só que a empresa, né, por trás ali nos bastidores, tá tentando cagar o jogo. Então se você quiser ver esses vídeos sobre o COD que vai lançar no final do mês, vou deixar alguns cards aqui em cima. Mas galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o novo COD que lançou, que é o COD Mobile, Call of Duty pra celular, que saiu agora dia 1º de outubro. Eu vi muita gente comentando isso e perguntando pra gente se a gente ia fazer um vídeo falando sobre, só que eu não tinha jogado ainda. Então o que eu fiz? Eu baixei o jogo e testei ele. Nesse vídeo agora eu quero falar com vocês sobre isso, a minha experiência. E também falar sobre a questão de microtransação, que eu sei que vocês querem saber se tem P2in, se não tem. Então a gente vai debater sobre isso, beleza? Galera, quem fala com vocês é o White, então vamos comentar sobre esse novo COD Mobile. Bom, pra começar galera, que eu não jogo muito games de celular. Eu não curto muito, prefiro jogar no PC e tals. Então um dos motivos pela qual eu baixei o emulador da Tencent. Ele é um emulador onde eu consigo baixar qualquer jogo de celular, né? O COD, o Free Fire, etc. E testar aqui com o mouse e teclado. Bom, a primeira coisa que acontece quando você entra no jogo é, claro, que vai ter aquele tutorial pra te explicar sobre a questão ali de armamento, de movimentação, tiro, etc. E cara, o jogo é praticamente um COD jogado no PC normalmente, velho. Tipo, é muito tranquilo, é muito gostoso de jogar. Você sente que é a gameplay do COD rápida, interessante na questão de armas também, de atirar. Tem um recuo menor, óbvio, porque é pra celular. Mas algumas armas sobem até que bastante a mira. Então assim, a gameplay, velho, eu não tenho nada pra reclamar, velho. Tipo, graficamente o jogo, ele é de celular, gente. E ele tá bem bonito pra um celular. Tipo, mano, tá bem legal. Bem legal mesmo. O jogo também tem um sistema de níveis, né? Então quanto mais você joga, mais você upa de nível. E você vai ganhando recompensas a cada nível que você upa, né? Granadas, distintivos, skins. Você pode ganhar um monte de coisa. Paraquedas pro Battle Royale, que a gente vai falar um pouco depois. Armas novas, né? Obviamente você vai desbloqueando as armas do jogo enquanto você upa. Pra desbloquear coisas pras armas também, né? Você desbloqueia miras, carregadores estendidos. E vai equipando a sua arma enquanto você joga, certo? Até aí, nada de novidade. Aí vamos pros modos de jogo. E é bem interessante aqui, porque a gente vai falar de uma coisa chamada ranqueada também. Então o jogo, ele tem o multijogador, que é os modos clássicos, né? Você tem ali a dominação de pontos. Você tem também o mata-mata em equipe, localizar, destruir. E esses modos, galera, eles têm bots, tá? Tipo, no início tem bastante, depois vai diminuindo. Mas ainda assim, no meio ali dos jogadores, no multiplayer, você vai encontrar alguns bots. Então geralmente, né? Pelo menos pra mim, que tava jogando aqui no PC, tava extremamente fácil. O modo dominação, eu acho que era o modo que mais tinha pessoas jogando comigo. Que tava bem complicado, porque muita gente tava jogando também de mouse e teclado. E sobre o modo Battle Royale, eu entrei lá, caí, matei acho que 5 ou 6. E tava bem tranquilo de jogar. A questão de fluidez do jogo. O jogo roda muito bem aqui no emulador. Acredito que no celular também tá rodando muito bem. Eu não vi ninguém reclamando assim. A galera tá falando que tá bem otimizado. Tenho amigos aqui que tão jogando no celular e falam que tá bem bom. Battle Royale, o mesmo esquema, né? Eu acredito que tenha bots ali no meio também. Como tem nos jogos aí como Free Fire e etc. Mas eu encontrei pessoas também. Porque eu tomei bastante tiro, cara. Não era um bot que ficava parado lá, viajando. Era pessoas mesmo, porque eu tava levando bastante dano e etc. Além disso, vale ressaltar que existe o modo ranqueado. É o melhor modo pra você que quer jogar um multiplayer sem bot. Porque geralmente você vai encontrar pessoas normais mesmo jogando isso aqui. E também tem a questão das patentes, né? Então acho que é o modo mais interessante assim pra jogar. Caso você curta mesmo o game. Pra ter um desafio a mais, né? Porque ficar jogando com bot é meio chato, né? Bom, e como a gente já comentou sobre o Battle Royale, não dá pra esquecer que o jogo tem um passe de batalha. Todo Battle Royale vai ter um passe ali pra você ter um tipo de progressão. Porque o jogo já é extremamente repetitivo. Você cai, ganha ou morre, né? Então as partidas tem ali um começo, um meio e um fim. E essa progressão, cara, é como se fosse nos outros jogos. Você vai comprar o passe ali. Você tem ele custando 800 CP, que é a moeda premium aqui do COD. Ou você pode comprar um já no nível 25 por 2 mil. Então é a mesma coisa dos outros jogos. Fortnite e Apex. Você vai comprar ali o passe. Você tem as duas versões. A mais barata e a mais cara. Então, por exemplo, se você quiser comprar o passe de batalha. Você vai na loja e você vai perceber que 800 CP custa 10 dólares. Então assim, 10 dólares é o preço padrão de um passe de batalha de um jogo. Você vai no Fortnite, no Apex. Sempre custa 10 dólares, tá? Então eu acredito que é um preço justo. Até porque isso aqui, vale ressaltar, que é um jogo grátis. Então eles tem que ganhar dinheiro com alguma coisa, certo? Então pra mim, 10 dólares é um preço justo a se pagar por um passe de batalha. Que você vai poder progredir aí ao longo do tempo. E é um jogo grátis. E você vai ganhar vários cosméticos, etc. E você percebe que aqui no passe de batalha, a gente já pode ver algumas caixas. Algumas lootboxes. E aí que começam os problemas do COD, na minha opinião, que eu não curti nem um pouco. Que é o que, galera? Olha só. Você consegue comprar lootboxes. O preço delas não são baratos, tá? São bem caros. E aí o que acontece. Quando você abre a lootbox, você vê que elas têm uma taxa de drops muito pequena. Lootbox, cassino, não precisava, tá ligado? Eles podiam muito bem ter lançado o jogo grátis e ter vendido, por exemplo, só o passe de batalha. Já era suficiente. Eles podiam colocar skins a mais? Também acho que poderia. Porque, por exemplo, jogos grátis como Fortnite, Apex, tem que se manter com algum tipo de microtransação. Desde que não seja pay to win. Você pode colocar uma aba de skins pra galera comprar caso queira, desde que o preço não seja um absurdo também. Geralmente o que acontece, eles botam um preço extremamente caro nas coisas. E lootbox eu não vou concordar nunca, nem que seja em jogo free to play. Porque, mano, cassino é muito complicado e um jogo que pode ter um monte de criança jogando também. Então é meio complicado. Aí você vê na loja, então, além de lootbox, você consegue comprar armas. E aqui vem o problema. Porque as armas do COD são pay to win. É o único elemento que eu achei pay to win aqui. E, sinceramente, não precisava, né? Você já tá colocando um monte de coisa. Passe de batalha, lootbox e ainda coloca pay to win. Então, por exemplo, se você entrar aqui na rajada de cores, que custa 1120 CP, que custa mais do que o passe de batalha, por exemplo. Você vai ver que... Olha só que incrível. Você entra aqui e tá aqui, ó. Recarrega um pouco mais rápido no fim do cartucho. Então, se você tá no fim do cartucho e recarrega a arma, você vai recarregar mais rápido do que seu adversário. Olha só que incrível, né? Você vê que isso era desnecessário, que não precisava disso. Então, praticamente, todas as armas que são compradas com o dinheiro real, você não consegue comprar elas com o dinheiro do jogo, são pay to win. Você tem ali um atributo a mais pra jogar contra o seu inimigo. Então, sinceramente, aqui eles cagaram demais, velho. Além das armas pay to win, né? Que eu vou chamar de pay to win. Não vou nem chamar de reeskin, porque você tem atributos melhores comprando ela. Você também tem os cartões de XP de arma. Então, outra coisa aqui que altera, né, a sua gameplay, porque você vai tá comprando o XP. Você vai comprar o XP e upar mais rápido do que o cara que tá conseguindo no jogo. Sim, você consegue no jogo? Sim. Mas você também pode comprar mais rápido. Então, a pessoa pode desbloquear todas as coisas da arma, upar a arma mais rápido do que você que tá jogando, né? Um jogo totalmente pay to win por enquanto. Você upa a arma, você compra armas melhores com habilidades melhores. Tudo bem que, por enquanto ali, ai, corre mais rápido no início. Tá, mas isso agora. E daqui um mês, dois meses? Qual que vai ser a habilidade a mais na arma? Dê mais 20% de dano? Então, o cara que pagar vai dar mais dano? Complicado, né? Ali a gente já tem uma que você recarrega mais rápido. Então, automaticamente, o cara vai conseguir atirar mais do que você. Porque ele vai ter uma arma que recarrega mais rápido. Então, é bem complicado essa questão de pay to win. E o que você consegue comprar com moeda do jogo? Que não é tão fácil de conseguir, tá? E você vê que o preço das coisas são extremamente altas, tá? São extremamente altas. Se você quiser comprar, por exemplo, a ouro negro, custa 20 mil moedas, tá? Ela também vem em um atributo. Você vê aqui, ó. Baixas impedem que se revele as posições de morte da vítima. Mas, jogar não sei quantas horas. Provavelmente aqui mais de 30 horas pra conseguir esses 20 mil, velho. É muita moeda. Então, fica aí a dica pra você. O jogo, ele tá bom? Na minha opinião, muito. Extremamente divertido. Dá pra jogar com os amigos. Dá pra fazer um co-opzão aqui. Fazer um multiplayer com os amigos. Muito legal. O Battle Royale tá simplesmente sensacional também. Muito divertido. Tem gente falando até que é melhor do que o Free Fire. E olha que eu concordo. O jogo tá extremamente bom. Da gameplay, do gráfico, eu não tenho nada do que reclamar. Mas, ele é um jogo de celular. E ele tá pay to win. Então, em algum momento que a Activision quiser colocar aqui um sistema que ferre você. Que ferre os jogadores e fique extremamente desbalanceado. Eles podem fazer. Esse jogo tem ranked. Na moral, devia ser todo mundo com as armas do mesmo nível. E não com habilidades extras, sabe? O jogo tem loot boxes. Então, extremamente ridículo também. Então, resumindo. Pra mim, a questão de gameplay. Esse jogo aqui é sensacional. Mas, o pay to win, ele deixa um gosto amargo, sabe? O jogo poderia ser muito bom. Perfeito. Se só tivesse, tipo, skins pra vender. Sem ser pay to win. E tivesse só o passe de batalha. Mas, não. Essa é a minha opinião sobre o COD. Eu curti muito jogar ele. Pretendo jogar mais um pouco. Mas, não vou jogar muito. Não vou comprar passe de temporada. Não vou comprar nada. Talvez, se fosse só o passe de temporada aqui. Eu compraria pra ajudar o game. Porque eu curti jogar ele. E a gameplay tá sensacional. Mas, o pay to win vai me afastar totalmente do jogo. Eles já cagaram tudo aqui. Loot boxes. Então, não dá pra continuar jogando muito tempo, não. Vou me divertir aqui. Mas, no momento que ele começar a ficar injusto. E eu ver que não vale mais a pena. A gente pula fora e desinstala. Bom, mas você jogou o COD Mobile? Comenta aí. Deixa a sua opinião. Quero saber o que você tá achando do jogo. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui na central. E ativar o sininho de notificações. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio dia. E um às sete da noite. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui.